Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre o fim da companhia Ita. Ita, Itapemirim, companhia aérea. É, temos uma nota da companhia onde realmente parou tudo, deixou os clientes nos aeroportos desesperados. Temos aqui membros do canal que estavam viajando também, que teve que trocar de companhia aérea. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Durante a live do dia 17 de dezembro de 2021, no finalzinho da live chega essa matéria, essa notícia da Ita, informando aos clientes que voam com Ita. Veja, comunicado importante. Ita suspende temporariamente todas as suas operações. O grupo Itapemirim informa que, por iniciativa própria, suspendeu temporariamente as operações de sua companhia aérea. A Ita, no início da noite desta sexta-feira, dia 17, para uma reestruturação interna. A decisão foi tomada por necessidade de ajustes operacionais. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, já foi informada da decisão. A Ita lamenta os transtornos causados e afirma que irá continuar prestando toda assistência aos passageiros impactados, conforme prevê a Resolução 400 da ANAC. A companhia orienta os passageiros com viagens programadas para os próximos dias que entrem em contato pelo e-mail A companhia irá dedicar o máximo esforço para, em breve, retornar seus voos. O grupo Itapemirim informa também que essa decisão não afeta a prestação de serviços de transporte rodoviário por meio da aviação Itapemirim, cujas operações seguem normalmente. Isso foi disponibilizado no Instagram da Ita nesse dia. No próprio Instagram, Oi Passaredo, eles colocaram assim, Partida 1410, Partida Real 1945, Chegada Agendada 1725, Atraso 22.43, Status, Itatransportes. Então ele mostra esse cenário da Ita, de Fortaleza para o Rio de Janeiro. E aí embaixo eles colocam o seguinte, Na próxima hora, pousará no Rio de Janeiro o último voo da Ita Transportes Oficial. Nós torcemos para que a Ita retorne o mais breve possível aos céus do Brasil. Independente de qualquer coisa, não é legal ver uma companhia interromper sua história, principalmente porque muitas famílias dependem da empresa. São milhares de funcionários que estão sendo afetados. Foi postado no Instagram. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Se eu mostrar para você que choveu de matéria, de todo tipo de matéria, informando a situação da Itapemirim. O nosso membro do canal, Clóvis Juliano Júnior, ele está em Porto Alegre, né? E ele viajou para lá através da Ita. Só para que vocês saibam o que aconteceu com ele, ele saiu daqui numa quarta-feira para Porto Alegre de Ita. E ele foi, na terça-feira à noite, pousar com o primo dele num hotel em São Paulo, devido o horário ser muito cedo da aviação. E, por sorte, ele chegou às seis da manhã lá, o voo já estava agendado com atraso. E por pouco que, se ele chegasse, por exemplo, uma hora, duas ali, ele não conseguiria pegar o voo. Ele já estava super lotado o voo. Ele chegou lá no guichê, o voo já estava atrasado. Simplesmente ele chegou tão cedo por causa do horário que o voo já estava atrasado. Começou ali o problema dele. Quando ele chegou, então, na cidade, na live do dia 17, essa sexta-feira que foi o último dia que a Ita voou, chegou essa matéria informando e eu postei para ele. Rapidamente, ele comprou uma passagem da Azul voltando de lá para São Paulo, através da Azul. Então, ele vem de Porto Alegre para Guarulhos voando a Azul sem ter problemas, né? Ou seja, quando ele viajou para lá, eu falei, Clóvis, mas por que você não foi de Azul? Ah, porque estava barato dentro do Mirim e tal. Toda companhia, quando nasce e vende uma quantidade de bilhetes assim, sempre nós temos problemas, né? Então, eu não tenho esse hábito de, quando nasce uma companhia aérea, eu comprar porque está barato, né? Porque o barato, às vezes, sai caro. E se vocês puxarem um reclame aqui, nos órgãos de defesa, a quantidade de reclamação na internet chove de vídeos, de mensagens sobre a Ita, né? Que é uma companhia que não tem valor aos seus clientes, aos funcionários, funcionários com pagamento atrasado, e por aí vai. Então, quando você observa tudo isso daí, fora vídeos que eu não vou postar aqui, de gente no sagão do aeroporto de Guarulhos quebrando o pau, xingamentos, reclamação, entre outras mais. Então, gente, fica aqui nossos sentimentos para os funcionários e familiares da família que trabalha para a empresa Ita e para a situação que os clientes estão passando também, que a Ita consiga resolver o mais rápido possível através deste contato, que haja, então, a devolução dos valores de numerários destes clientes. E mais uma para vocês, o nosso membro do canal, Jean Farias, também comprou ida e volta. Até hoje, há mais de dois meses, Jean Farias, há mais de 30 dias, que tenta contato com a Ita para retornar o dinheiro dele, que ele comprou passagem e não viajou, porque eles cancelaram a passagem, até hoje não foi feito a devolução. Ou seja, é muito mais grave que a gente imagina essa companhia aérea Ita, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.